Boa noite Chico, então hoje eu quero a sua opinião sobre motos que eram bombas e hoje em dia estão boas né, com o passar das gerações e motos que eram boas e viraram bombas, de exemplo a gente pode tirar a CG que veio da 125, 150 e hoje em dia temos a 160 que apesar de ser uma moto boa, econômica, tem obsolescência programada, entendeu? E eu quero que o senhor dê sua opinião sobre essas motos, entendeu? Motos que eram bombas e ficaram boas e motos que eram boas e viraram bombas, muito obrigado Ó, temos um exemplo clássico, você falou agora já um exemplo clássico de uma moto que era boa e ficou bomba, que é a CG, que cara, foi a moto que revolucionou o Brasil, quando a gente fala de moto né A moto que revolucionou o Brasil no motociclismo foi a CG, era uma moto boa e aí na metade dos anos 2000 virou essa bosta aí, virou essa bomba aí, pouco depois da metade dos anos 2000 virou essa bomba, que é uma bomba mesmo Quem acredita que não é uma bomba, é porque é trouxa, né? Porque tá bem enganado, mas a moto é uma bomba Ela só tem hoje o valor de mercado porque existe um mito da Honda e as pessoas acham que é mais barata porque tem peça em qualquer padaria Mas é um barato que sai caro, isso é fato, tá? Porque você vai ficar sempre trocando peça, alimentando o sistema da Honda, que é isso Enquanto uma moto que a galera não dá valor nenhum, que é a Factor, é muito mais durável, você vai gastar muito menos e vai rodar muito mais E o inverso que você falou, é da moto que era uma bomba e hoje é uma moto boa, é a XRE300 Que ainda existe um mito, porque manchou demais o nome dela, com o mito de trinca-ferro, né? Eu fui uma das pessoas que ajudou a levantar essa bola do trinca-ferro, né? Trinca-trinca Mas é uma moto aí que a Honda resolveu o problema Ainda existem alguns aí que falam que ela trinca Eu sempre fiz o desafio aqui pedindo que comprovasse que a moto trincava Não por um problema que não foi... eu tô falando que ela trincasse Seguindo o problema lá da pré-detonação, da mistura pobre E trincando lá naquele... bem ali no... na vela, né? No cabeçote e na vela Não acontece mais isso, porque a Honda, ela além de melhorar a mistura Ela mudou... ela deixou mais espessa o cabeçote, onde fica ali a vela E ela deixou a vela mais fina Então melhorou bastante e a própria XRE, eles mudaram aí a mistura, né? Não tá tão pobre... por isso que a C-Bomba, né? A CB300 Ela não se enquadra com a XRE300 Muita gente fala assim... tá, e se eu botar o cabeçote da XRE300, a nova, lá na C-Bomba resolve? Resolve por um tempo, depois trinca de novo Por quê? Porque não foi remapeada A CB300, a C-Bomba, ela tá com a mistura pobre Então, com o tempo, aquele cabeçote ali, ou a junta vai dar zerda Provavelmente a junta, tá? Porque mistura pobre, vai dar pré-detonação, a moto vai pro saco Depois, muito mais tempo, tá? Demora mais Mas vai dar problema A não ser que alguém tenha... e hoje é fácil você achar lugares pra remapear Aí eu digo, se você tem uma CB300, uma C-Bomba Botou o cabeçote da nova, a XRE300 E levou pra um cabra remapear E ele botou a mistura certa Aí a moto não dá mais pau Não dá mais pau Aí a moto vai viver bem, tá? Como a XRE Mas se você tá com a CB300 E não tá remapeada Depois de um tempo, ela vai trincar Então, no caso da XRE300 Ela era uma moto problemática Que dava BO depois de 2018 Ela resolveu O pessoal disse que é 2016 Mas eu só recomendo depois de 2018 Não dá mais BO Quando é que ela dá pau? Quando não ajusta a válvula Quando não regula a válvula Aí sim Você vai ver muita gente dizendo Ah, trincou, quebrou Porque não regulou a válvula Deixou a válvula lá desregulada E aí deixa, esquece a manutenção E claro que o motor vai pro saco Porque esse motor precisa regular a válvula Precisa De 20 em 20 Às vezes mais Às vezes até menos Depende do uso Depende da forma que o cabra vai usar E depende da manutenção Que manutenção que esse cabra dá Mas é um motor É uma moto que melhorou absurdamente Era uma moto bomba Que hoje é uma moto muito boa Que eu recomendo Já há algum tempo Já há alguns anos Que eu recomendo Desde 2018 Que eu tô recomendando essa moto Então, tá aí Dois exemplos Um exemplo de uma moto Que era uma Que era boa E virou uma bomba CG e a brosta 160 Que é uma bomba hoje E uma moto Que era uma bomba E hoje é uma moto muito boa XRE300 E a MT-03 É uma bomba A bomba de gasolina E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser